Episódio 21, tem muito que acontece, e uma das coisas que acontece nesse episódio que é legal é que o Havoc revela que ele não consegue andar mais. E tem uma cena que mostra ele totalmente desesperado com o Roy Mustang, só falando pro Roy Mustang, bicho, só me abandona, só que eu sou um peso morto, não fique comigo por nada. E o Mustang, na verdade, ele não abandona o Havoc. Eu vou falar algo bem cínico agora, mas isso é característica de rei de reino pequeno, em que eles estão construindo o reino ainda, e ele realmente vê os sacrifícios das pessoas e realmente valoriza o que está acontecendo. Então ele acaba, ele leva todo mundo junto, ele é um paizão ali nesse caso. E essa é uma parte bem legal do anime, que mostra esses pequenos detalhes, e é algo que eu vejo no mundo real acontecendo. que quando as pessoas são eleitas para, sabe, para esses cargos grandes sem eles terem construído esse reino todo, eles não valorizam o povo, eles não valorizam nada, eles, de novo, são crianças primadas com uma herança incrível que eles não sabem o que fazer com essa herança. E é isso que eu vejo que está acontecendo hoje, e esse anime mostra de pequenos jeitos como isso acontece, e também nesse anime o príncipe lá, o xing lá, o chinês, ele também é uma coisa, ele é do mesmo jeitão, assim, e no próximo episódio principalmente revela isso, que é bem legal. Outra coisa que acontece nesse, nesse episódio que é bem legal, é que eles realmente veem que tudo isso que eles estão lutando é para pessoas de, é contra o alto escalão, né, contra provavelmente o Fugger. E um pequeno detalhe que mostra nesse anime, que nem mostra palavras, demorou muito para perceber, é que o Roy percebe que eles estão lutando contra o alto escalão, então ele topa essa luta, porque como ele quer ser o Fugger, o melhor jeito também de pegar o poder é só tomar o poder, então ele está indo contra o Fugger, ele já está matando duas, dois pássaros com uma machada da sonha, então ele já está fazendo isso, e só mostra de novo como o personagem do Roy é um cara ambicioso, né, porque ele está fazendo algo de alto risco e de alta recompensa, e ele está indo atrás, ele não está nem aí, que ele quer aquilo, entendeu? E eu acho isso muito legal, e tem várias coisas nesse anime que de novo me encantam muito. E é isso para esse episódio, muito obrigado por tudo, muito obrigado por assistir, tenha uma boa noite. Tchau.